Olha só o tamanho desse aracu Considerado de grande Né, vó? Fiz bonito, fresquinho No jeito, saboreatado É isso aí Já fizeram uma saca de farinha aqui Aqui já tem outra Que tá torrada, tá só esperando esfriar Ainda tem mais ainda Pra levar pro forno Tem até vontade da querer sair cronado Que dá inverno e verão Fazendo eles literalmente com as mãos É Lá do tempo do meu bis, eu vou de fazer assim Oi, gente Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oi, gente Pessoal, como vocês sabem Eu tô aqui na comunidade Santa Luzia do Catuíri Que é aqui onde eu nasci E fica perto de Tefé E hoje a gente vai visitar a casa de farinha do meu avô Onde ele trabalha com farinha, né Eu vou mostrar tudo pra vocês Um pouco do percurso A casa de farinha E o que tem lá, tá bom? Então Vamos lá pro vídeo Aqui é saindo da comunidade Pra entrar já Pra ir pro roçado E aqui No caminho tem umas castanheiras Como vocês podem ver Tem até a oriça de castanha E a gente vai atravessar aqui Essa parte onde ficam os bois Eu tenho uma A gente tem uma conhecida Que cria bois aqui Dá até com medo Porque eu tô de roupa vermelha E eu vou me atacar Mas acho que não Porque eles já são acostumados, né Todas as pessoas que trabalham pra roça Passam por aqui Pra ir pra lá A gente teve sorte agora Que os bois não estavam lá Mas na volta Com certeza vai correr atrás de mim E da Fabiane Que a gente tá de vermelho Vamos te torcer pra gente Tá lá na volta também Ó gente, tô tentando mostrar pra vocês Agora o canto desse pássaro Como é bonito Que lindo Que lindo É, pra lá, pra lá mais É, pra lá, pra lá mais Não, olha a casa da rua É, pra lá mais 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 Nossa, que tal E já tá todo vapor Já tá E já tá todo vapor Bom dia Bom dia Tchau Como vocês viram aí Como vocês viram aí E a casa de farinha E a casa de farinha E a casa de farinha assim Do poço Do poço, né Daqui ela é cevada Já mostrei pra vocês Esse processo em outro vídeo Ela é cevada Daqui ela é botarão no chipiti E é levada pra cá Pra ficar secando Como essa aqui tá Ó Essa água que tá saindo dela É que a gente fala pra vocês Dessa água a gente faz o O fio cupi Tira a goma Tudo isso E depois da massa secada No chipiti É trazida pra cá Pra essa outra gareira Aqui tem três gareiras Aí a massa é trazida pra cá Já seca Ó, ela sai assim Nesse formato O formato do chipiti Que fica lá dentro É, a dona Amada Tá aí amassando Pra ficar melhor Pra peneirar Aí vem pra cá O Cezac aí Meu sogro maravilhoso Tá peneirando Esse daqui manja, né Cezac? Um pouquinho, né? É Só dez anos de experiência Dez anos de experiência aí, gente E a dona Amada também Não fica atrás Aí depois de peneirada A massa fica assim, ó Bem soltinha Esse daqui é o restante que sobra É, esse é o que sobra Aí depois de peneirada a massa Ela é trazida pra cá E botada no embolador O embolador é o que faz a farinha ficar alvinha Aí Depois de embolada a massa fica assim, ó Formando carocinhos Como vocês podem ver E daqui ela é botada na peneira de novo Nessa peneira aqui E é trazida pro forno Aqui O meu avô já tá com a torradeira, né? Pra torrar farinha É muito mais fácil E muito menos desgastoso, né? Pra pessoa que faz farinha Muito legal mesmo Depois da farinha torrada Gente, lembrando que a farinha é peneirada de novo, né? A massa é peneirada de novo Pra ir pro forno Depois de tirada do forno Ela é peneirada mais uma vez E vem pra cá, ó Aqui a farinha já tá Torrada Tá bem quentinha Bem amarelinha Como vocês estão vendo aí É um processo trabalhoso, né? Mas a torradeira Ela facilita muito pra gente Se trabalha assim Aqui meu avô tem três fornos Tem esse aqui que tem a torradeira Tem esses outros dois aqui, ó Que é pra torrar no remo, né? Da forma mais antiga E aí, Fabíola, gostou da casa de farinha do meu avô? A casa de farinha é imensa Bem organizada, né? É, é bacana E o que facilita é que fica tudo muito pertinho Que eu tava mostrando, né? A gente já tirou mandiocas Atrás e indo pra cá É, não tem nem pro trabalho, né? Tem um lugar a ser próximo também É verdade É um sítio lindo que tem aqui pra trás Não se dá nem pra mim Eu esqueci de açaí Daqui a pouco a gente vai lá mostrar Muito bacana aqui mesmo Muito bacana Eu gostei demais É que tô encantada Com o lugar, com a comunidade Com o trajeto que a gente fez até aqui Já queria me mudar pra cá, viu, gente? Quem sabe Quem sabe futuramente Eu vou ser uma moradora daqui De mais pertinho É verdade E a dona Maria A gente tá ali Mando um cafezinho Botando papo em dia com o vovô Você quer a dona Maria? Você quer o meu avô? Raimundo Gente, aqui tem bananeiro Ó, vem do lado da cozinha de forno E açaí, meu povo Aqui a minha avó Tem um roçado só de açaí Vai andando aí, pô Olha lá que você Deixa eu gostar Vem Vem, Fabinho Bora lá A gente vai agora na parte do açaí, gente Olha só o tanto de açaí que tem aqui Você já viu lá onde a gente coloca a mandioca na água? Já, filha Agora eu tava lá você Uma coisa que eu tava falando Nós não jogamos a caixa de mandioca na vila do Guarapé Ah, é? A gente coloca no outro canto Eu coloco a rua aqui Que eu fiz um buraco aqui pra tirar o barro pra terra ali Aí nós jogamos aqui Mas já encheu Ninguém não joga lá Aí nós carregamos pra outro canto Onde não polui o Guarapé Pode sair pra água, né? É, é porque tem outros vizinhos pra cá, pra baixo É, né? Já tem mais casa de farinha pra frente, vô? Tem mais lá Tem um baraté ali Onde era a nossa antiga casa de farinha Aham Isso aqui tudo é açaí, ó Quando é o tempo de açaí, vô Dá chegar Estraga se não tirar, né? Saiu um char de aqui, ó O boqueiro dele deu tipo mal aqui esse ano Tava preto por cima Aí dentro tava tudo estragado É? Muito, nós perdíamos praticamente 70% do açaí aqui Por isso que não tem mais Porque quando o menino subiu Ele tá seco Aí eu mandava derrubar logo Quando pode ser alguma doença E passar por outro, né? É, verdade Porque não tinha acontecido isso Ah, é, a outra ali é a casa de farinha Quando eu lembro Quando a gente veio A gente tirou açaí E ficou debulhando lá Aí você se mudou pra essa outra maior, né, vô? É, porque Porque assim, né? Ali era no meio do sítio praticamente Aí Colocava só Aí a minha mulher Olha, ela já começou a plantar muita coisa aí Porque Era pra ser 40 metros Sem nada, né? Isso aí foi um projeto Do Sebrae Que Só existe duas caras de farinha Dessa aqui Essa foi o que fiz E a outra do meu compadre Que ali pro ramal da luz Aí eles É bom porque Era pra nós cercar, né? Quando entra bicho e tal, né? Aí se chama Casa de farinha higiênica Higiênica? Ó Higiênica Casa de farinha higiênica É por isso que fica assim É mais legal Que é ventilado, né? É É bem mais preto É Ocupou a sua A gente começou aqui Quando eu cheguei aqui Nessa área aqui Foi em 2000 Aí de lá pra cá A gente trabalha até hoje São 23 anos Aqui Minha idade É? 23? É, 23 Eu também tenho 21 21 Tá novo Vô, vô, vô Olha que lindo Nós temos castanheira Que dá fruta Nossa planta Que tá ali Pra lá O sítio vai embora Castanheira, é? É, castanheira É lá A gente tem um sítio Também que a gente planta tudo Açaí bonito Igual o fiosso Você ainda tem Pede açaí do Verde Que fala, né? Branco Que fala Sai branco Tem Já chegado não aqui É, gente É um açaí diferente Ele Vocês já viram? Eu já tomei O verde Que a gente chama açaí branco Que dá igual a abacatada Sim O verde, sim A gente tirou lá Uma vez Tem do verde, né? Ele tem do Ele é muito forte, né? Fabiola Sim Forte, forte Ele Ele não Não ofende muito A gente O açaí branco Essa árvore aqui, ó Inclusive, ele tá Já caiu um dia Descudiu Eles aqui Que a gente acompanhou Olha como é que tá no chão, ó Olha como é que tá no chão Esse aqui tá Esse aqui tá maduro Ele tá maduro Só que ele já caiu todinho Pode ver, sabe? Doceiro aqui E como é que o senhor sabe Quando ele tá maduro? Pode ver que ele fica diferente Ele sempre tem uma espintinha, ó Quando ele tá maduro, né? Aham Olha, essa daqui Que ajuda a sair, gente É Não do Bastia, não Foi essa daqui que a gente tirou lá, né? Daquela vez Pra cá tem muito dele É bom pra sair Esse daí mesmo É, muito bom Pra mim é o melhor Ele, ele é A gente não precisa bater ele assim, grosso Se você coloca na frisa, ele engrossa Isso É verdade É muito legal Tá de ver mesmo, tá maduro Ah, ele tá maduro Ele já tá terminando de cair já Dá raio a quase 200 metros pra cá de sítio Que legal Essa daqui era a antiga casa de farinha do vovô É, aqui era uma Porque Era derrubada Não pensava, não derrubar Não, não derrubar não Foi aqui que o senhor começou e tal Aí eu deixei Sempre tá lembrando Aí a palha de açaí cai E aí vai furando É A gente lá também é assim, né Fabinho É As aves já saem Ficam bem no círculo Cair em cima Eu comecei um açude ali, ó É pra mim criar peixe Eu fiz esse pequeno aqui Aí a gente tá esperando Uns eleventos de tambaqui Eu fiz esse Esse viveirozinho Pra deixar ele A gente deixa 40 dias, né Pra se acostumar com a ave Aí não veio mais o peixe Esse aqui é pra criar tambaqui, gente Pra criar filhotinho Tem uns peixinhos que eu coloquei Aí eu coloquei o tambaqui É muito pequeno, né É Legal, ótimas lembranças Aqui tem o bacuri, ó Cadê? Tem o bacuri? Tem o bacuri, só que Também tem o garapézinho, né É o mesmo de lá Da casa de farinha Que passa aqui Tá dando bacuri, ó Não, tá aqui o bacuri, ó Aqui, ó É uma ave Mas ela não dá Não sei porquê Acho que é porque Tá no meio da... Essa é a árvore de bacuri Gente, eu já fiz um vídeo Falando sobre o bacuri O bacuri ele tá sendo muito pesquisado Contra o câncer, né Ele tem propriedade de anticancerígenas Eu já mostrei pra vocês verem no canal Essa aqui é essa, irmão? Aham, é essa daí Olha Olha, assim parece até qualquer outra ave, né Né? Até um pouco o açaí Aham, bem fina, né A árvore dela, sim Só que não tem essa fruta agora, gente Olha, o vovô tá falando que tem em torno de 50 peixes aqui Que ele tá criando Ele falou que tem uns tambaqui E alguns peixes aqui que ele tá criando Dois metros, hein, vô? Dá uns dois metros Ali, ó Aham E aí, passa peixe por aqui? Não, aqui tem um... Um tambaqui que eu coloquei Caralhinho Caradinho Ah, tá Mas ele não aparece Assim, bacana Bonita aqui, viu Aqui atrás A minha avó também tem o canteirinho dela, ó Aqui ela planta As verduras dela A cebola Eu acho que aqui embaixo é a pimenta Ali tem um pé de limão Ali é a goiaba Ó Bonita E essa daqui é a visão da casa de farinha de trás Tudo assim, ó Com essas graminhas Tudo bem roçadinho Tudo bem limpo Aqui o garapézinho E a vovó tá tratando peixe com a dona amada Pra fazer o almoço Hoje o almoço vai ser peixe Ó, olha só o tamanho desse aracu Considerado de grande, né, vó? Vejo bonito, fresquinho No jeito No jeito Saborear as tadas É isso aí Olha só, gente Tomando esse pacu Bonito Vou já trazer a Agatha Pra tomar banho aqui nesse cigarapézinho Vai amar A cadeirinha é mais segura Por aqui ainda tem essa aí pretinha Um por aí, ó Dá uma traga de um urubu em cima Dá uma baladeira Pra chantar ele daí O meu pai, quando ele vivia lá em Tefé A casa é grande, né E os urubus sentam em cima assim Ah, ele tinha uma baladeira Ele pegava as fechas Ele ia lá pra rua E balava pro bicho Quando o bicho viu ele, ó O bicho não esperava, não E um Tinha linda Tinha um beijo Já conheci o ele Menina teve tanto adamoço Hoje no No Enquefé A dona Maria vai apanhar agora Um açaí pra gente fazer Um açaí manual Muito gostoso, delicioso E eu vou mostrar pra vocês Ela subindo no pé do açaizeiro Ela vai subir, gente Ela vai subir Tá aí a dona Maria Vai subir no açaizeiro A dona Maria é um exemplo de mulher A gente vai fazer um açaizinho manual Rapidinho Pra gente Tomar Vai subir no pé do açaizeiro Não? Não vou lá pegar ele Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou tirar o papai aqui pra tirar o melo Tá, pode tirar Tá seco? Tá seco? E esse é o que você vai ter na árvore mesmo Tá bom? Tá Vou tirar ele Cuidado Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho O dedo como você vai fojar Eu vou até sábio, tá bom? Pode chupir? Ótimo Tá bom Dona Maria, a senhora está de parabéns, olha, ele veio com dois cachos. Só um homem para conseguir trazer dois cachos desse grande, para dar conta de descer com dois cachos. E aí? 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 O açaí já tá debulhado A gente já tirou o estalo que ficou Daqui a gente vai lavar E botar de molho pra amolecer Pra fazer o vinho Já pode pôr ele aqui, bicho? Um palde, né? Obrigada Esse daqui a gente já deixa pra inteirar Depois a gente vai lavar lá Eu vou botando água, tá? Tá, pode lavar sim O troço dessa panela que dá, né? Dá, não precisa, não, só basta pelo mês Pelo mês, né? Tem uma água, tem uma espada daqui, né? Tem? Tem uma espada aqui, tem uma espada aqui Tem uma espada aqui? Tem uma espada aqui, tem uma espada aqui Tem ali, tem aqui de baixo Olha, amiga, dá com essa espada aqui Olha, amiga, dá com essa espada aqui Muita água vem Não, vem Vem, vem Ó, vem Acumando fogo É O meu primo, coitado É É Dá pra furar o dedo dele aí Tá com frio É É É Ele vai pegar o seu meu cabelo Agora a gente vai lavar o maçã aqui para pôr ele de molho, que é para ele amolecer, primeiro eu vou tirar um pouco desse esposio de ciclo deixa eu pegar um agora rapidinho pode pegar uma palhada para os caros não passar agora a gente vai só esperar a água rever, ficar bem quente e depois mistura com água fria para amolecer o açaí deixa ele aqui na sombra, os meninos já fizeram fogo ali para esquentar a água aqui a Tati abandona o fogo a dona maria vai começar a botar o açaí de molho temperada, a mamãe sempre fala vamos temperar a água antes de misturar a fria com a quente fica morno aqui dá uma mexidinha né quantos minutos dona maria? daqui uns 10 minutos já tá bom né quando o açaí é molho e amolece rápido né agora vamos aguardar para depois fazer a demonstração da a gente tá fazendo ele na mão né mãe? manual vamos vó já tá aqui com o almoço pronto para ir para o fogo aqui tem um para caldeirada esse aqui vai ser com caldo esse aqui vai ser assado aí tem um arrozinho aqui ó vamos já botar o peixe passar né vó? vai fazer um açaí açaí ali para tomar com o peixe na hora de comer tá muito quente esse fogo fazer fogo com oriça de castanha é melhor vó? é para assar para assar né a gente que faz muita brasa é olha esse tanto de oriça de castanha que tem ali atrás é tudo para fazer brasa fazer fogo segura a vacia aí Tati segura a vacia que eu já vou dar vai ficar muito cheio com o almoço de duas vezes é acho que é melhor colocar metade e metade para não ficar tão olha de quanto fica mole tá bem molezinho né Tati já ó tá saindo da casca olha aí ó e agora de mãos lavadas a gente já vai começar a amassar né Tati? pode fazer mão na massa mão na massa açaí verdadeiro aqui ó né o carocinho dele é verde por dentro gente e preto eu acho que agora no momento nem precisa pôr água porque já teve um pouquinho d'água dele né e já tá bem úmido para... e esse daqui pessoal ela sai manual tá? é você tá fazendo eles literalmente com as mãos mesmo é lá do tempo do meu bis a vô de fazer assim né e é tão gostoso né é acho que é mais gostoso do que é feito na máquina ela também faz mais na máquina hoje em dia mas quando a gente não tinha também era assim é mal mesmo assim a gente já tá tomando pô aqui hein já e o cheirinho cheirinho de açai novo bem fresquinho agora foi dona Maria esse daqui é do original né como dizem top mesmo é o top do top como dizem eu é é é é porque o espaço é pequenininho vai ser com raiva vou deixar a Tati dar uma amassada aí pode amassar um pouquinho segura a bacia assim ao redor é deixa eu ficar desvindo que é melhor ainda tem mais ainda não a gente... é é é é é é é é é A gente está fazendo de duas formas aqui, um amassando na mão e outro com pilão. Já está bom. Já? Não é. Pilão é rápido. Cidinho, né? Tem que ter um jeito também porque só quebra o balde, né? É. Aí tem que ser com raiva, tem que ser com carinho quando quebrar o balde. É. Tem que ser com raiva, tem que ser com carinho quando quebrar o balde. Só que a gente vai misturar um pouco de água, já vai ser para passar na peleira, né? É. É mais fino. Você está bom com a venta? Já que ficou mais bem amassadinho, gente. Por conta de ser no pilão, a gente consegue ir. Já. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Hum, tipo, está cheirando, né? É. Olha, está ficando sofre. Maravilha. Saiu da hora, gente, né? Tem isso aqui no meio do... Sique. Bota mais um pouquinho? Mais. Passa a mão. Vai dar água aqui, vai dar água. Põe água aí, não. Põe água aí. Já? Uhum. Agora botando, remando o balde. Põe tudo aqui para a chuva. Passa a mão. A gente lava a bacia, a gente passa na telinha e isso aí já vai ser o açaí. Vai ficar o original, né? Gente, agora vai ser passado na tela e o que sair daqui da tela já vai ser o açaí puro. Ponte para o consumo. Isso, exatamente. E aí, olha. Está cipoca? Uhum. Caraca, ficou muito lindo. Pode ver se você vai me pôr. É, isso aqui tudo é a boca que está ficando em cima, gente. É, isso aqui é o bagaço. É o bagaço. Beleza. Beleza. Tudo. Tudo. Uhum. Só vou derramar para o balde aqui da rua. Uhum. Pronto. Segura aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai provar o açaí pra ver se ele tá bom mesmo. Cheiroso ele tá, hein? Tá. Vai provar aqui na filha. Tá gostoso, Tatinho? É delícia. Agora é minha vez, gente. Nossa, achei gostoso. Hum, agora é minha. Tem fresquinho, tá muito topo. Tá bom, velho? Vamos ver. Está provadíssimo. Tá tão bom que não deu vontade nem só de provar. Foi de tomar pra encher e já foi o gosto. É isso aí. Agora a gente vai comer um peixe assado pra açaí, né? Isso. Depois, quando o peixe estiver pronto, a gente já come junto. Olha aí, pessoal. Esse daqui é o peixe que está assando. Olha que delirito, gente. Uau! É fechado? É isso aí, ó. Enquanto a gente estava lá batendo o açaí, apanhando o açaí, os meninos estavam aqui na farinha, fazendo farinha. Já fizeram uma saca de farinha aqui. Aqui já tem outra, ó, que tá torrada. Tá só esperando esfriar. Ainda tem mais ainda pra levar pro forno. E a máquina aqui está todo o vapor torrando a farinha. Os dois Charles. É. Aqui os dois Charles. Charles meu marido, Charles meu tio. Isso aqui é macaxeira. Deixa eu ver aqui. Olha o tanto de macaxeira. Macaxeira, né, tio? Sim. Gente, aqui é muito farto de tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita macaxeira, muita farinha, muito açaí, como vocês viram aí. Banana. Aqui no sítio do meu avô, tem de tudo. E olha, gente, como ficou o nosso almoço. Ali uma farinha amarelinha. Aqui um vinagrete e peixe assado. Que a gente tem jaraqui, tem acará, tem até tucunaré. E pra completar aqui o nosso açaí que a gente acabou de fazer, né, Fabíola? Isso, tá top o nosso almoço, viu, gente? Tô com água na boca já aqui. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai almoçar. Pessoal, agora a gente vai comer aqui. Tatiana, uma delas. Chegou o vovô. Tá vendo o seu raio muito bem na hora? Não sabe? Porra, essa aí que é a... Isso aí é o prato descartado. É, prato descartado. Vai lá, deixa lá e vem aqui comer com a gente. Já pode se servir, Tati? Pode, vamos comer. Vou pegar um papo. É, senhor. É pra mim essa daí? E tu, Stephanie? Vai querer o quê? Tira a porta também, né? Porque o chá disse que era... É, só pra tirar a porta. É, eu sou de uma pergunta. Ah, não sei o que eu vou fazer. Vou colocar o pacu aqui. Vou pôr o açaí aqui. Melhor, né? Fabiane, por gentileza, tem como tu colocar um papo de açaí com esse copo aí? É, tem como tu colocar um papo de açaí com esse copo aí. Será que elas são só de um pai, ó? Não vou ficar mais perto de tu, a panela, né? É, ela que vai dar açaí pra você, Tatião. É, que vai servir. Isso, tá bom, tá ótimo. Dá. Pois agora bote pra mim. Agora põe o aparelho nesse aqui, vai ser na hora. É, ela botou uma açaí, sentiu mais. E alguém vai me colocar no horário? Levantar direito. Pode botar, mano. Tá bom. Tá bom. Depois eu repito. Essa é o açaí. Essa é o açaí vai ficar por último pra mim. Ah, e algum peixe assado ou frito com açaí. É muito bom. Vou botar um pouquinho de açaí de farinha com açaí. E ele tá tão gostoso que parece que tem uma açúcar natural dele, sabe? Fabiane, pode pôr um pouco pra ela. Tá gostoso? Nossa, aqui é açaí maravilhoso. Hum, muito bem. Tava falando agora que eu não procuro. Vamos lá dessa comida nossa aqui, mas... Tá bom. O peixe natural, o açaí natural, sem bichinho. O peixe pescado na hora, quase. Tá bom, Frank? Tá bom. Tá bom. Demais Estou em sala, eles são gostosos Ih, caiu na colher Caiu no prato? É só 30 segundos Está tão boa que ninguém fala nada Não está comendo, não é? É mesmo Bora, Isaac Agora Lá vai o queijo e bora pra casa Aqui que é Deve ter uma hora, que é tudo bom Lá a gente não quer comer, não sei porquê Pessoal, aqui ó, tomando açaí com peixe Charles ali Todo mundo agora já veio almoçar E o açaí ali na panela que a gente bateu agora com a dona Maria Por que não? Porque minha velha chega hoje e eu quero ficar aqui É a dica dele mesmo É Ali meu tio almoçando Lá vem o seu Isaac ali, a vovó Seu Isaac e a vovó já almoçaram, as meninas estão ali também Já almoçaram Aí o Frank almoçou e foi ali descansar Debaixo da árvore Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje Teve até açaí natural, né? Sim Foi maravilhoso o nosso almoço aqui Em meio à natureza também Porque querendo ou não, aqui também é em meio à natureza, né? Sim, com certeza Dentro da mata E se vocês não conhecem o canal das meninas As ribeirinhas vão lá conhecer Vou deixar o link na descrição do vídeo E vou deixar marcado também no vídeo, tá bom? Se vocês querem falar alguma coisa, meninas É só dar um beijo e um abraço pra todo mundo, né Fabi? Eu também quero agradecer também a Tati Por oportunidade A gente tá muito feliz Beijo pra vocês Beijo, gente Até a próxima E que a gente se veja mais vezes, né meninas? Sim, com certeza Na próxima vez você vai lá na nossa comunidade Um encontro Tchau, gente Tchau